Todos os anos, o Cerrado é castigado pelo fogo. Nesse exato momento, duas grandes unidades de conservação ardem em diferentes regiões de Goiás. O Parque Estadual da Serra Dourada e a APA Pouso Alto, na região da Chapada dos Veadeiros. Hoje a gente recebeu um apoio de suma importância, que é o Bombeiro 01, o helicóptero do Corpo de Bombeiros de Goiás. Está contribuindo para lançar os militares e os brigadistas no ponto exato do incêndio. Isso reduz o desgaste até chegar lá e melhora a efetividade do combate. Segundo a Semad, só este ano, oito unidades de conservação foram prejudicadas por incêndios. Aqui, o Parque Altamiro de Moura Pacheco foi um desses locais com mais de 350 hectares consumidos pelo fogo. O senhor esteve aqui neste combate. Conta para a gente qual é o principal trabalho que vocês têm, a maior dificuldade de combater esse tipo de incêndio. A falta de chuvas, o clima muito seco, a alta temperatura, facilita muito a propagação, principalmente no período compreendido entre as 10 e as 4, até as 5 horas da tarde. O Parque Altamiro de Moura Pacheco, também conhecido como Parque Ecológico, fica em Goiânia, às margens da BR-153. Neste ponto do Parque Altamiro de Moura Pacheco, bem pertinho aqui da barragem, a gente tem noção da proporção do incêndio. Olha só aqui, o fogo consumiu o morro de ponta a ponta. Do outro lado, está um dos setores aqui de Goiânia, o Vale dos Sonhos. O fator humano é a principal causa de incêndio. Nós temos, como exemplo, alguns pescadores que podem fazer uma fogueira, aqui na reserva, a gente sabe que tem esse tipo de problema. Então, se ela não for bem apagada, ela pode iniciar um incêndio. Quanto maior o número de pessoas transitando próximo à área de conservação, o perigo é maior. E o incêndio aqui no Parque Altamiro de Moura Pacheco só não foi pior por conta do trabalho de prevenção feito lá no começo do ano. Aqui a gente tem um exemplo, olha só, de até onde fogo chegou e se deparou com o aceiro. Ele acabou não passando para o outro lado dessa estrada aqui, construída justamente para impedir que o fogo avance. Esse trabalho é fundamental, né, capitão, de prevenção. Sim, se não tivesse esse trabalho de prevenção antes, o incêndio teria sido muito maior do que o que aconteceu. Segundo a CEMAD, o Estado investiu cerca de 5 milhões de reais no trabalho de prevenção a incêndios e aumentou os polos brigadistas, que hoje são 5. Além de prevenir e combater, também existe um trabalho de investigação sobre a origem e motivação do fogo. A gente tem, então, uma sala de situação do pessoal da Defesa Civil que detecta esses focos de calor dentro do Estado de Goiás. Nós temos também a CIMEGO, né, que é quem dentro, né, do Estado faz essa detecção também, nos envia essa informação e baseado nessa informação, por exemplo, a gente tem como responder rapidamente, verificar se esse foco de calor é um incêndio ou não. Além disso, a gente também trabalha com drones que sobrevoam a área, entendem qual a gravidade desse fogo, para onde ele está indo, a direção do vento e a gente consegue estabelecer uma estratégia antes de chegar ao combate de incêndio. E quando a gente está ali, né, na linha de frente, a gente tem esses materiais de última geração, então, os sopradores, né, que fazem o trabalho de mais de 5 homens com abafador, por exemplo, a gente tem todo esse equipamento de proteção individual também que protege os nossos brigadistas, né, quando eles estão ali combatendo incêndio. O cerrado é resistente. Em meio às cinzas, o verde já começa a brotar, mesmo sem cair uma gota d'água do céu. Mas os prejuízos à fauna, flora e ao homem são incalculáveis. É muito difícil a gente colocar em termos econômicos, né, o quanto vale uma mata, né, que foi queimada, por exemplo, aqui no Parque Altamir de Moura Pacheco, 314 hectares foram queimados, então, é muito difícil a gente colocar em números, né, econômicos, né, é um prejuízo muito grande para o Estado, né, é um prejuízo muito grande para a população, é um prejuízo muito grande, inclusive, para o nosso futuro.